E aí galera, tudo bem? Meu nome é Michel Oliveira, sou guitarrista, produtor musical, trabalho no Sputnik Home Studio, que é o meu home studio onde eu faço o meu trampo. E hoje eu vou responder uma pergunta que a galera faz muito pra mim aí. Como é que é viver da música? Como que eu vivo da música e tal? Vamos lá, antes de eu falar como eu vivo da música hoje... Ó, os cachorros latem. Eu vou dizer como que eu consegui fazer o meu trampo de músico, né? Vamos lá, eu gostava do lance da música desde criança, assim, né? Meu pai tocava violão, toca, né? Meu pai tá vivo. Meu pai toca violão, meu irmão, e eu tive bastante influência devido à minha igreja, né? Sou cristão e gostava muito da música na igreja e tal. Eu fui muito influenciado por isso. Decidi aprender a tocar. Mas desde criança eu me apaixonei pela música e decidi trabalhar como músico, assim, né? Quando eu tinha 14 anos, meu pai viu que eu tava afim de ser guitarrista mesmo, né? Mesmo ele sendo músico, ele falou assim... Não, não. Vai fazer um curso de eletricista no Senai. Vamos lá, né? Fui. Estudei, tipo, uma semana antes da prova, assim. Falei, eu vou fazer aquele estudo bem merda mesmo pra mim não passar, né? E aí eu fui fazer a prova, velho. Fiz a prova. Passou uma semana, duas, né? Passei na prova. Vou ser eletricista. Falei, caramba, eu não quero ser eletricista. E aí entrei no Senai. Fiz dois anos de curso no Senai, né? Eu vou ser um pouco mais breve na história. Nesses dois anos aconteceu muita coisa. Tipo, eu levava a apostila do Senai e dentro da apostila uma revista cover guitarra. Uma revista guitar player, né? Aprenda os modos gregos, né? E o professor ensinando. Aprenda sobre corrente elétrica, tensão elétrica, corrente alternada, corrente contínua. E eu não sabia porcaria nenhuma disso e estudava guitarra o tempo todo. Chegava em casa, eu pegava a guitarra, largava as apostilas do Senai, as apostilas da escola. E estudava, 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 me formei no Senai. E, sei lá, no final até curti o curso, assim, né? Quem fez o Senai pode dizer que é muito legal e tal. E trabalhei. Fui trabalhar como eletricista, né? Foi uma negação, foi terrível, assim, né? E o Senai, ele ensina você a fazer tudo direitinho. Com zelo, com cuidado, tudo limpinho, né? Quando você vai pra uma obra, fui trabalhar direto pra obra do metrô, né? E aí chega aquele cara eletricista, né? Peuzão de 15 anos de trampo. Eu falo, e aí? O que você faz? Fala, eu sou eletricista e tal. Ah, então você mexe com força? Aí você tem que rir de uma piada dessa, tá ligado? Zoado, né? E nesse tempo eu comecei a me entristecer, sabe? Falei, pô, eu não tô vivendo o meu sonho. Daqui a pouco passa 10 anos e eu não tô vivendo o que eu quero e tal, né? E aí eu comecei a me dedicar mais na música, criando caminhos na música, né? Comecei a dar aula, né? Já dava aula há um tempo, mas nunca tinha profissionalizado isso. Comecei a dar aula, comecei a aprender a gravar, né? Pra me gravar o meu próprio trabalho. Nunca tive a intenção de ser produtor musical. E, mas eu falei, pô, preciso aprender a gravar meu trampo, né? A gravação era meio caro e tal. Eu ia nos produtores aí, nos alguns caras. E o cara só queria meu dinheiro, tá ligado? O cara não queria produzir meu som, sabe? Não queria fazer o trampo da hora e tal. E aí eu falei, ah, não, vou aprender a produzir. Aí fui aprender e tal, fui usar na internet, fiz aula. Tive a ajuda de amigos e tal. E comecei a gravar meu trampo e tal, né? Nesse período aí que eu trabalhava como eletricista, eu comecei a investir, né? Eu comprei minha primeira guitarra de seis cordas, que é essa daqui que eu estou até hoje. É a guitarra que eu mais gosto. É o Ibanez. Tenho ela há quase 10 anos e gosto muito dela. Essa guitarra significa muito por causa dela da história. E tem um baita som também. Aí eu fui nessa, de aprender a gravar. Comecei a compor, sempre gostei de compor muito, sabe? Componha riff, levada refrão e tal. E gravava um EPzinho, postava, levava na Expo Music, pegava os guitarristas que eu gostava e entregava os EPzinhos. Colocava a capinha em inglês, porque achava que o inglês era mais chique que o português. Aí depois de um ano eu via que o inglês estava tudo errado, tudo cagado. Falei, já era, tá na mão dos caras. Mas qual que era a importância disso? Eu já estava plantando algo mesmo que não fosse algo consistente. Eu estava plantando, a galera me estava conhecendo. Pô, mexiazinha ali, mexiazinha aqui e tal. Tocando, pá. Já curtiu umas de sete cordas e tal. Não era tanto aquela onda do gente ainda, era aquele lance de sete cordas, de proga e tal. E aí eu fui nessa, fui aprendendo a produzir, divulgando o meu trabalho e tal. Na época do Orkut ainda, eu não vivia da música ainda, viu? Trabalhava como eletricista e fazia uns beat como músico, tentava um frelin ali, uma aula e tal. E estava com banda, tocava e virava aquela, uma vez uma merrequinha de grana. Às vezes fazia alguma igreja, aí a galera era a gente boa, dava uma oferta pra gente. Mas assim, bem de longe, né? Eu me, eu consegui me pagar com música, né? E aí eu comecei, dei um gás assim no estudo da produção, comecei a gravar uns trampos mais legais assim. E a galera começou, começou a chamar um pouco de atenção. Onde você produziu? Falei, pô, foi eu que produzi. Como é que você fez? Ah, fiz aqui na minha casa e tal, não sei o que. Aí chegou o primeiro doido, falou, pô, me produz aí, cara, grava meu som aí, quando você cobra. Aí eu cobrei mal o valor, assim, não considerava um trabalho que eu pudesse prestar pra galera, né? E aí eu fui nessa, gravei o trampo do cara, ficou da hora, assim. Dei mal, primeiro trampo, assim, de todo aquele cuidado, ficou bem melhor que os meus, assim, sabe? E o cara gostou pra caramba e começou a indicar. E nessa brincadeira eu comecei a fazer uns trampinhos de produção e tal, aí começou a pingar a grana melhor. E eu me animei, né? Comprei uma parte de áudio, comprei um monitorzinho, comprei um violão pra poder gravar, comprei um baixo e fui indo, assim. Chegou em 2012, né? Eu tava noido e tal, assim, mó pressão pra casar e tal, mó medo de largar o trampo. Mas eu já tava, falei, meu, eu vou meter o louco, eu vou virar produtor nessa bagaça e já era. E aí eu não aguentei, cara. Eu tava trabalhando em uma empresa de elevador, como eletricista também, que fazia manutenção em elevadores, tirava o polvo de dentro do elevador quebrado, né? Era ateu. E aí eu larguei o trampo. Eu levava a guitarra pro trampo pra estudar, meu patrão já não gostava, né? Aí eu ajuntou o inútil ao desagradável e eu saí do trampo. Foi meio triste esse dia, mas foi um marco da minha vida. Por quê? Porque no outro dia eu vi que ou eu trabalhava como produtor, como músico, ou eu não trabalhava com nada, cara. Porque eu não tava feliz e tal. E aí fui. Engatei a produção, comecei a divulgar, comecei a colocar em atividade o meu canal do YouTube como produtor musical, não só como guitarrista. E começou a pingar os trabalhos. Comecei a sair mais pra tocar com as bandas, né? Tocava com o meu trampo lá com a M.O.Project, chegava e aí galera, sou Michel e tal, tenho meu trampo com a M.O.Project, produzimos um CD, eu sou produtor musical, sabe? E dava essa ideia aí e a galera procurava depois e foi começando. Gravando o trabalho ali, gravando o trabalhinho aqui. E conforme o meu trabalho de produção foi melhorando, o meu trampo musical como guitarrista também voltou. Porque seu timbre melhora, seu som de batera melhora, seu som de baixo melhora, seu som de vocal melhora. É muito mais interessante, né cara? As pessoas gostariam do seu trabalho. Antes de eu ser produtor musical, eu era o guitarrista que gravava todos os instrumentos, né? Então eu colocava a guitarra no centro e o resto é tipo que se dane, né? Eu colocava uma linha de baixo que enrolava, uma linhazinha de teclado. Depois que eu me tornei de produtor musical, eu comecei a dar importância maior pra isso. E desde adolescentes eu tocava bastante instrumentos, eu sempre toquei batera, sempre toquei baixo, violão e tal. E juntei isso e coloquei no meu trabalho, entendeu? E aí fui indo. Com a ajuda do meu camarada, eu fiz um CNPJ e tal do estúdio. Comecei a levar a sério, né? E começou a ouvir bandas de metal e cantores cristãos e tal. E foi indo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. No meio de 2012 eu já tinha largado pra ficar só com o estúdio, né? Entre esse período de 2012, de junho de 2012, é junho de 2013 eu me casei. E foi um período que eu não ganhei nada como produtor musical. É aquele ano de abrir o trânsito, sabe? Trabalhava todo o dinheiro que eu ganhava e colocava no estúdio ou na minha casa, porque eu já tava quase pra me mudar devido o casamento, eu não ganhei nada. E agora, pô, agora dá certo, né? Principalmente a família, né? Não que a família quer, às vezes a gente pensa na hora que a família quer o seu mal, né? Mas não é. É que a família não quer que você se lasque, né? A verdade é essa, né? É difícil alguém chegar e você falar, pô, eu sou um músico, eu vivo da música e tal. E a galera duvida, assim, né? Não é o que você faz durante o dia, né? Olha essa pergunta, né? Mas você não tem um plano B, né? Já ouvi muito isso. E quando eu cheguei em 2013, a coisa começou a rolar, né? Começou a rolar trabalhando muito no YouTube, trabalhando muito na internet, sabe? Boca a boca pra galera falando, pô, indica lá, gravar uma música pro cara. Eu falei, pô, indica lá que eu gravo meus alunos pra você, mano. E tal. E foi indo, criando laço, sabe? Respeitando sempre o cliente que vem a gravar. Eu sempre tive uma estrutura pequena, simples, até hoje, né? Hoje eu já tenho uma bateria eletrônica, eu tenho meus monitores, tenho minha plaquinha, tenho um computador melhor e tal. Tenho algumas guitarras que eu posso oferecer pra galera gravar, né? Inclusive, aquela guitarra ali, ó, que é a minha primeira guitarra, que é do meu pastor, que eu tinha 10 anos, né? Tudo que eu sou, eu tô com toda essa guitarra aí. E aí, eu fui e fui indo, sabe? E aí, hoje, o que eu faço? Como Michel vive da música? Vamos lá, responder a pergunta, finalmente. Cara, eu dou aula, eu produzo música, eu dou aula de canto, eu dou aula de baixo, eu dou aula de batera, eu dou consultoria de produção musical, eu faço workshop, eu faço treinamento pra lojista pra aprender sobre o equipamento. Tudo que envolve, qualquer coisa que envolve o meu ciclo musical, é trabalho, entendeu? Agora eu vou me formar em marketing, tô fazendo uma faculdade de marketing pra auxiliar melhor, pra mim poder gerenciar melhor a minha carreira. Então, se você é guitarrista, se você é músico, quer me ver na música, nunca pense que você vai criar um CD com 10 músicas, divulgar na internet, e, pô, eu vou fazer workshop pelo Brasil inteiro, e sou músico, vou... Não, cara, viver da música é um pouco diferente, assim, sabe? Pelo menos pra mim aqui, a realidade é outra. Eu trabalho com tudo que envolve a música, todo conhecimento que eu tenho, que eu posso transformar em trabalho, eu transformo em trabalho, entendeu? Eu falei, é aula, é gravação, é consultoria, é workshop e tal, e um monte de coisa. Agora eu tô começando a estudar a parte de vídeo, eu vou começar a trabalhar com vídeo também. Futuramente eu quero trabalhar um pouco mais na parte gráfica, pra quando a galera gravar aqui, eu oferecer, pô, vou gravar um CD, vou gravar um clipe e uma arte, fazendo o pacote todo fechado, sabe? E é isso, conseguir agregar o seu trabalho, e não ter preguiça de trabalhar, cara. Uma vez eu ouvi o Kiko Lohan falando um lance muito legal. A gente fala assim, que quer viver da música, e a gente só dedica isso sábado, tá ligado? Você quer viver da música, e fala, pô, eu não consegui pegar na guitarra a semana inteira, e aí você vai pro estúdio, ensaia duas horas e meia, e é isso. Enquanto seu pai trabalha 40 horas semanais, e às vezes a gente cria um comparativo, né? Pô, por que o meu trabalho não tá dando certo? Mas será que a gente tá dedicando o tempo necessário pra isso acontecer? E dedicar o tempo não é assim, ah, eu não tenho trabalho, então eu não consigo dedicar meu tempo, não tenho o que fazer. Cara, estuda. Dedicar seu tempo é você estudar seu instrumento, é você estudar sobre music business, é você estudar sobre como você pode transformar o seu conhecimento e dinheiro pra você, entendeu? E tudo isso é tempo que vai, cara, pesquisa. Quanto tempo eu fico aqui, ó, horas no YouTube pesquisando, temos músicos como referência, como os caras gerenciam a carreira, como fazer um bom workshop, né? E na questão de estudo também, tem que estudar bastante, cara. Porque quando você tá como produtor musical, você se torna referência naquilo, né? Você chega no cara, pô, cara, vamos tentar fazer um solo mais legal e tal. Chega de jeito no cara, assim, você é aquele cara evasivo e você não toca legal é meio complicado, né? Sabe? Tem gente que faz assim, mas, sei lá, eu gosto de mostrar e tal, ver a galera tentar colocar na cabeça da galera a melhor forma de fazer, sempre com respeito, assim. Então sempre tenta deixar seu trabalho melhor, tá? Eu acho que o lance é esse, acho que viver da música é isso, entendeu? Ah, o Michel é rico? Michel não é rico, tô bem longe de ser rico. Mas eu vivo da música aí desde 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, já é cinco anos direto. Tem vezes que é difícil, tem vezes que é muito bom, tem vezes que é complicado. Assim como qualquer trabalho, sabe? A gente já agrega a toa, eu sou músico, então eu vou sofrer pra caramba. Meu, caramba, às vezes eu tenho um mês que não é tão legal, assim, aí fico meio limitado, né? aquela grana, você vai, faz as suas contas, troca suas cordas e já era. Tem vezes que você consegue esbanjar, compra uma guitarrinha ali, aí que você fala pra esposa, ah, eu tava precisando. Mas assim, é como qualquer trabalho por conta, cara, é normal, entendeu? Você tem que correr atrás de trampo, sabe? Não é aquela coisa assim, mainstream não, mas o negócio é correria mesmo. Corre em rolê de underground, mostrar seu trampo pra galera, entendeu? Se unir com as bandas, fazer um trampo junto, e é isso, caramba, é possível viver da música, eu sou feliz pra caramba, né? Pô, me chama Henrique, mas vamos ficar feliz? Eu sou muito feliz, sou absurdamente feliz. Com o que eu faço, eu levanto todas as manhãs e penso assim, caramba, hoje eu vou trabalhar e ninguém parece que eu tô trabalhando, porque eu tô tocando guitarra o dia inteiro, pra mim era algo impossível. eu fico tocando guitarra aqui, às vezes eu tô tocando baixo, às vezes eu tô tocando batera, eu tô produzindo, eu tô dando aula, eu fico o dia inteiro tocando, cara, e chegar no final, eu recebo por isso. Então, isso é uma satisfação muito grande. Existe um preço a pagar, quem vive da música sabe, é meio complicado, algumas situações, mas assim, eu sou muito feliz. Se você quer viver da música, esse é o lance. Corre atrás, se informe bastante, com esse mérito, é a maior riqueza que você pode ter na sua vida, é o conhecimento. Com ele, a gente consegue chegar em lugares que a gente nunca imaginou, sabe? Com tudo isso que eu fiz aí, eu consegui os endorses, consegui tocar no DTB, consegui várias conquistas, uma conquista muito grande pra mim, que foi gravar meu DVD, consegui colocar 250 pessoas no lugar com ouvir um disco instrumental, entendeu? E isso pra mim foi uma realização muito grande. E é isso aí, espero que esse vídeo ajude um pouco, venha esclarecer as dúvidas de vocês, e até o próximo vídeo aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho